Fala galera fazer um vídeo um pouco diferente do que a gente sempre faz. Aqui a gente está moldando uma película 3M Crystal Line no para-brisa. Foi colocado película 3M e vamos colocar o friso lateral no carro. Estou fazendo vídeo antes que eu vou ter que sair da loja, mas eu queria que vocês vissem esse carro. Aqui uma película Color Stable da 3M. Ele tem uma visão bem mais nítida de dentro para fora do que de fora para dentro. Ele está praticamente lacrado o carro. A gente colocou aqui também sensor de estacionamento. Vou mostrar aqui para vocês, protetor de cárter, calha de chuva. Foi colocado e vou entrar aqui para mostrar para vocês. Vou apagar aqui ó. Então aqui ó, você vê que o carro dá a impressão aqui ó, a diferença da película Crystal Line, que é transparente, por uma Color Stable. Diferença pequena, tá? Mas você vê aqui que você fica, tem uma visão bem mais nítida, ó, de dentro para fora do que de fora para dentro. Fica bem top nesse carro, tá bom? Então isso aqui é a película 3M Color Stable e a gente tem também toda a linha 3M, SAS, que é a película de segurança. Temos a linha FX, aqui está a Line, Black Chrome, enfim, faz seu orçamento 3M com a gente aí, tá? Garantia 3M, se você estiver em alguma outra cidade que dê algum problema no Inso Filme, alguma coisa, você vai no autorizado 3M, você tem atendimento no local. Não precisa esperar retornar aqui para a cidade ou vir para a nossa loja para ter o atendimento, tá? Então, é aquilo, você paga mais caro, mas o produto é diferenciado, a garantia, tudo é diferente, tá bom? E aqui nós instalamos uma Icon, uma Icon Atom de 9 polegadas, tá ok? Vou acender aqui a luz agora para vocês poderem ver como é que fica, ó. Tá ok? Então é uma Icon de 9 polegadas, octa-core com 2GB de RAM, 16GB de memória interna, central 100% plug and play. Tá? Não vou fazer um vídeo da central, a gente vai instalar outras essa semana, eu queria mais era mostrar o filme para vocês mesmo, tá ok? E qualquer dúvida chama a gente no WhatsApp aí que a gente tira para vocês. WhatsApp 011-947-009562, se quiser vir pessoalmente a nossa loja, Rua Zanzibar, número 88, na Casa Verde, beleza? Tá aí, ó, película 3M, fica top o carro, tá gente? Qualquer dúvida é só chamar, valeu!